Tá gravando, tá gravando ó Direto no Instagram Como é que é o Instagram lá pra gente ver nós? Vou marcar todo mundo aí Eu vou parar no meio da corrida, vou ficar assistindo, cara É mesmo sofrido Pô, vai virar duas horinhas, vocês vão pedalar muito mais Hoje tá bom Não, o nosso é do nosso Ah, então eu também vou ficar sofrido Pra alguém, cara Só vai aparecer na fila, né? É, o tempo aqui É Tá gravando Aí o outro já caiu, o pau já caiu, já derrubaram Meu Deus do céu Ó, já caiu a corrente E ele já vai fechar o pau saindo Caiu pra fora que tá assistindo Ele tá assistindo Ele tá assistindo Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Tô Entra aqui Entra aqui É um Obrigado. 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 Três, dois, um, e... Boa sorte, então. Boa sorte. Boa! Boa sorte. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí